Elon Musk comprou a briga da democracia no Brasil. Parece um tanto quanto bizarro, afinal de contas é um mega empresário do mundo que comprou uma discussão com o ministro do STF brasileiro. E aparentemente todos os brasileiros começaram a voltar seus olhos e sua esperança ao redor de Elon Musk. Tudo começou com ele comentando uma postagem do Alexandre de Moraes onde ele felicitava o ministro da Justiça, Ricardo Levanosa, que até outro dia era ministro do Supremo Tribunal Federal e pelo alinhamento com o Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado ministro da Justiça. Numa troca, numa permuta, Flávio Dino saiu da Justiça, foi para o STF, para a cadeira do Lewandowski, que por sua vez ocupou a cadeira do Flávio Dino. Isso já dá notas do cenário um tanto quanto minimamente suspeito que a gente vive no Brasil. Só que aí a situação ficou um pouco mais agravada. O Elon Musk questionou o Alexandre de Moraes. E aí, durante o final de semana, a escalada do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes ganhou outros tons aqui no Brasil. Em primeiro ponto, ele disse que uma série de decisões arbitrárias tomadas pelo STF impôs multas absurdas ao Twitter, inclusive determinando a suspensão de contas da rede social. O Elon Musk, então, disse que iria suspender todas as contas, ou melhor, suspender o bloqueio de contas, liberar o acesso de contas de pessoas como o Alan dos Santos, Terça Livre e outros tantos brasileiros que, de alguma maneira, acabaram censurados por determinação do STF, que tirou, de uma vez por todas, a possibilidade dessas pessoas se manifestarem. A gente pode tomar por base o caso do Monarca. Eu acho que é um dos casos mais emblemáticos. Afinal de contas, a única coisa que ele fez foi falar demais o que ele pensava, o que ele achava certo ou errado. E, tendo certo ou errado, não é o assunto. A questão é que ele tem o direito de falar. Ele acabou censurado, foi limitado em todas as redes sociais e acabou auto-exilado nos Estados Unidos porque não conseguia mais atuar em nenhuma rede no Brasil. E acabaram com a única fonte de renda que ele tinha, que era justamente o YouTube. Ele era um YouTuber profissional, tirava disso o sustento próprio da própria família e teve o seu ganha-pão cerceado porque ousou opinar demais. O Elon Musk levantou todas essas informações e dobrou a aposta contra o Alexandre de Moraes. Diz que não vai respeitar mais as decisões judiciais e vai expor, inclusive, uma série de requerimentos que foram feitos pelo STF que ele considera arbitrários e, inclusive, um descalabro, uma ofensa à Constituição Federal brasileira. Só que aí a coisa ganha contornos, até mesmo caricaços. Porque o Elon Musk, neste domingo, pegou essa foto aqui do Alexandre de Moraes com a toga dele e disse que era o Darth Vader brasileiro. Eu diria que era o Voldemort, mas é uma questão simplesmente de adequação. A situação toda vai ficando um tanto quanto bizarra. Só que a gente não tem que pensar unicamente em Elon Musk e Alexandre de Moraes. O cenário é tão apocalíptico que o brasileiro, com 81 senadores, com mais de 500 deputados, inúmeros governadores, deputados estaduais, vereadores, acaba canalizando. E aí eu me incluo nisso, o brasileiro acaba canalizando a sua esperança. Justamente um empresário estrangeiro que vem aqui atuar no mercado brasileiro, no mercado de comunicações, para, de alguma maneira, denunciar os absurdos que estão acontecendo hoje no país. E a gente tem que parar para analisar. A gente vive um estado de exceção, um estado completamente absurdo, onde nós não temos liberdade para falar. Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo. Você consegue abrir o seu Twitter, abrir o seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, e, de alguma maneira, colocar aquilo que tem na sua telha? Olha, eu vou falar. Não é absurdo, vão tirar sarro da minha cara? Não importa. Eu vou falar o que eu penso e acabou. Eu não consigo. Eu limito o que eu penso. E, inclusive, os meus vídeos, eles passam por uma análise do jurídico. Esse vídeo que você está vendo aqui, ele vai ser analisado pelo meu jurídico. Talvez essa parte acabe até sendo objeto de uma censura prévia do meu corpo jurídico. Justamente para evitar alguma situação onde haja um excesso e a gente acabe cerceado sendo objeto de censura. E quantas pessoas não foram objeto de censura esse ano no país? A questão é uma questão de análise jurídica. Você se sente confortável com a interpretação dada ao ordenamento jurídico brasileiro? Eu pergunto para você, você brasileiro não precisa ser advogado, não. Você se sente confortável com a interpretação que é dada para o todo? Você sente segurança jurídica? Imagina que você bateu o seu carro, ou que invadiram a sua casa, ou que você precisa de um divórcio. Você sente segurança, você sabe que você está certo, mas você vai processar alguém. Você tem a certeza do êxito no processo? Eu, como advogado, nunca consigo falar isso para um cliente. O cliente procura meu escritório e eu falo, depende. Nós estamos no Brasil e, infelizmente, não há segurança jurídica, não importa para o lado que a gente corra. Eu ainda coloco, a lei diz isso, você fez isso, então a adequação à lei está adequada, mas nós estamos no Brasil e compete a uma interpretação de um magistrado, ou de um ministro, que nem sempre pode ser aquela mais estrita ao cumprimento da lei. Vale dizer que, recentemente, o próprio Alexandre de Moraes, ele teve um entreveiro com um advogado na corte, e aí, justamente, um representante do Conselho Federal da OAB foi defender o caos índico porque havia um excesso. E, nesse cenário todo, o Alexandre de Moraes, ele acabou limitando, inclusive, a atuação do representante do Conselho Federal da OAB. E ali, na hipótese de fazer explanação em um agravo, acabou havendo o cerceamento da própria defesa, pelo STF. Se você não sabe do que eu estou falando, vou colocar o vídeo aqui para você lembrar. Eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de V. Exª e dos seus eminentes pares. Mas, duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agraves regimentais. Porém, a Lei 14.365 expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. E esse critério da cronologia deveria prevalecer. Mas, por último argumento, presidente, prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o princípio do Supremo Tribunal Federal. Mas, eu só quero dizer uma outra coisa mais. Toda vez, agora, que houver um agravo regimental, V. Exª, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos completar a questão. Já é pacífico isso. Tudo à tribuna, com todo respeito, quer dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado. É isso. Enfim, e aí, para acabar com toda a discussão, o Elon Musk tuitou nesse domingo, abrindo aspas, para o Elon Musk, tá? O Elon Musk está falando, não venham me prender. Ok, o Elon Musk. Em breve, Ex publicará tudo o que é exigido por Alexandre. Como essas solicitações violam a legislação brasileira? Este juiz traiu descaradamente, repentidamente, a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Vergonha, arroba Alexandre. Vergonha. Foram as palavras do Elon Musk pedindo, então, a renúncia ou o impeachment do Alexandre de Moraes, afirmando que o Alexandre teria descumprido completamente a legislação e, portanto, na interpretação do Elon Musk, não deveria mais ocupar aquela cadeira no STF. E aí eu pergunto a você. Você acha que o Elon Musk está certo? Manda um comentário aqui embaixo. Mas a coisa não para por aí, não. Nós estamos no Brasil do PT. E no Brasil do PT não existe legislação e também não existe bom senso, não existe discernimento, não existe certo e errado. Afinal de contas, idiotas úteis como os filiados ao PSOL podem sair fazendo o que bem entendem e tendo certa conivência do judiciário. Pois bem, eu já gravei, inclusive, na última semana, que o Conselho Federal de Medicina proibiu abortos em fetos com mais de 20 mil semanas. Nós estamos falando de fetos de cinco meses. Se você não se lembra, tem um vídeo aqui. Está o link aqui. A questão é a seguinte. O Lula, em fevereiro, tentou liberar o aborto até o nono mês de gestação. E a liberação até o nono mês seria sob o argumento de estupro. Então, imagine, a mulher até o nono mês de gestação não nos contou a realidade afirmando que foi estuprada. No oitavo para o nono mês, ela resolve dizer que ela foi estuprada, então ela teria o direito de abortar. E aí ela busca essa possibilidade de assassinar o feto. Ao invés de ter a criança, ele dá-la para a noção, caso tivesse ocorrido um estupro verdadeiramente. O Conselho Federal de Medicina se pronunciou e ele disse que o ato transformaria em infanticídio e no ato médico. Ou seja, que ele legitimaria os médicos a matarem crianças. E aí o Conselho Federal de Medicina adotou a seguinte resolução, agora no mês de abril, dizendo o seguinte, proíbe o aborto em até 22 semanas. E aí o próprio Conselho Federal de Medicina diz o seguinte, que o método utilizado para matar os fetos é cruel. A injeção de produtos químicos na criança vai fazer o seu coração parar de bater. Uma criança que poderia claramente nascer naquela época e sobreviver. Esse método consiste em uma injeção de um uso de cloreto de potássio na criança. Em síntese, esse cloreto é aplicado direto no coração do bebê. Interrompe o batimento cardíaco e então ele é retirado do ventre materno, naturalmente morto. O procedimento é extremamente doloroso e não é possível administrar anestesia. Ou seja, causa sofrimento no feto dentro do ventre materno. Até um criminoso, um estuprador, um homicida, quando ele é morto, ele é condenado à prisão e à morte nos Estados Unidos, ele tem uma morte menos dolorosa do que a que é ingestada no feto no ventre materno. E é isso que estão fazendo com as mães. E assim, esse procedimento é vetado expressamente para criminosos de alta periculosidade que estão no corredor da morte e que mereciam a morte mais espatados, tapafúrdia possível. Mas eles têm uma morte digna. E o bebê no ventre materno, uma criança pura, que sequer teve o sopro da vida, perde a vida dessa maneira completamente cruel. E são justamente os defensores dos direitos humanos que defendem o direito de assassinar com toda a crueldade um feto dentro da barriga da mãe. Só para você ter uma ideia, um bebê de 22 semanas, ele tem 26 centímetros aproximadamente. Os filhos já estão formados, o cérebro começa a crescer rapidamente. Se é um menino, inclusive, o saco e a bolsa escrotal já começaram a crescer nessa época. E as pernas se aproximam ao crescimento proporcional em relação ao próprio corpo. Porém, a deputada Erika Hilton, aquela ex-vereadora, completamente escatológica, cheia de verborragia e completamente incompetente, uma verdadeira inútil, resolveu entrar com uma ação judicial para revogar a determinação do Conselho Federal de Medicina. A Erika Hilton, que não tem formação em nada, a única qualidade que ela tem é mostejar verborragia completamente raivosa e uma fala completamente descabida, não sabendo utilizar verbo, não sabendo utilizar pronomes, simplesmente buscando ofender as pessoas, mas ela se vê no direito de atropelar uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Infelizmente, no Brasil do PT, isso acaba sendo possível. A militante abortista do PSOL atacou o Conselho Federal de Medicina e disse, inclusive, que o assassinato cruel de crianças é um direito da mãe. E a Erika, na realidade, ela quer matar crianças com requintes de crueldade. E a mesma Erika que defende a bandidagem é contra o encarceramento e contra a polícia militar. Afinal de contas, para ela, como todo PSOLista, somente a vida de bandido importa. E o que ela quer, e ela fala isso expressamente, é a possibilidade de matar crianças com mais de cinco meses de gestação. Resumindo, a Erika defende o assassinato de bebês por um meio completamente cruel. A Erika, que é uma mulher trans e naturalmente pela biologia, não pode engravidar. Só uma informação. Não estou dizendo nada, tá? Não vem me processar. Enfim, essas são as informações para essa segunda-feira que já dão nota de que nós temos uma semana bastante conturbada por aí. E vocês devem ter visto que eu estou gravando aqui da minha casa, de camiseta. A gente vai tentar adotar o seguinte procedimento agora. Vamos aumentar um vídeo por semana. Então vai ter vídeo até o sábado e depois um vídeo na segunda com notícias atualizadas que eu vou tentar gravar sempre no domingo. Tamo junto, gente. Se você gostou também do formato do conteúdo, comenta aqui embaixo. Um abraço e vamos processar tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho